Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Sucesso Marilha Vendorce, Maiara e Maraíza Pense numa música linda Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Nesse meu nenhum Nesse meu efei Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal E sem você dizer um ai já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Duvido que ele entenda sua linguagem corporal Sem você dizer um ai já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex dos ex Mesa doze Restaurante de esquina É meia-noite Meia garrafa de bebê Eu sou o ex Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Se é sucesso tá no repertório do gostosinho Eu também canto essa maravilhosa dos parasinhos Vem! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Aquele abraço a todos os meus divulgadores Aos meus concubres Parei de andar na farra Bebia no salão Esperando o mozão Troquei os meus amigos Por essa relação Que decepção Pois não valeu de nada Ela virou a cara Deu as costas para quem a fez feliz um dia E não achando pouco Me apareceu com outro Em menos de um mês Parabéns quem diria De você não quero nem fotografia Some, some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Parabéns Parei de andar na farra De você De você não quero nem fotografia Some, some, some Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Agora vai morrer de fome Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Morrer de fome Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele Ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu sei que é muito perigoso Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele Ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso É mais gostoso Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dólar Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perdo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perdo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dólar Eu trai quem amava Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perdo Vou tomar todas até ficar perdo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só me ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Arrocha! Aperta, gente! Mais um sucesso do Murilo Ruff Tá no repertório gostosinho Arrochando, apaixonando, bora! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Chegou na festa Com alguém do lado Tá dando uns beijos E olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funcionar Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Desse seu amor O meu coração O meu coração Tá totalmente imune Aquele abraço Galera do Pida Pida Music Paulo do Pida Leo do Pida Tamo junto A gente se deixou A gente se periu Que parecia simples Briga evoluiu Uma explicação deve existir Por quê? A gente se largou No auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida sem você? Diz que vai voltar Minha cama sente falta Do meu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teus beijos A gente se deixou A gente se periu A gente se periu Que parecia simples Briga evoluiu Uma explicação Deve existir Por quê? A gente se largou No auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida sem você? Diz que vai voltar Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Diz que vai voltar Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida Sem teu beijo Aquele abraço Aquele abraço Franco e Burradinha E Renato e os camaradas Galera de São Paulo Curtindo gostosinho Aquele abraço Com a rocha chama Eu já superei você Eu já superei você Já não quero mais saber Que então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como bem Comportamento bipolar Só basta você me ligar Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Eu já superei você Já não quero mais saber Que então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como bem Comportamento bipolar Só basta você me ligar Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Era, o que a boca não falou já entrega O sentimento é forte, a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Você jurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Você jurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Você Vou segurando eu te amo Vou segurando eu te amo Até saiu da sua boca Até saiu da sua boca Que não faz amor só por fazer Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui o culpado e não cumpri Se você me a parte Esse ponto de interrogação Esse ponto de interrogação Eu deixo pra você Se quiser parte manda ver Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar No seu lugar eu ficaria Mas eu não sou você Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Parabéns pra você Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Mas que estranho, essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na fala Desculpa, eu não quero te ver Por vídeo chamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Convido agora pra cantar comigo Quer me amar, mas agora eu só lamento Desculpa, eu não quero te ver Desculpa, eu não quero te ver Eu só lamento pra não se feitar com amor Por favor, por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Pra não se feitar com amor Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Você chega perto, eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Nire-se, 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 nire-se... Da-se-no em mim! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal E sem você dizer um ai já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar um melhor, um pior, mas nunca igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos três Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos três Duvido que ele entenda sua linguagem corporal Sem você dizer um ai já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar um melhor, um pior, mas nunca igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos três Eu sou o ex Eu sou o ex dos três Eu sou o ex dos três Vai levar um tempo Vai levar um tempo Vai levar um tempo Vai levar um tempo Mais cê não pode dizer Vai levar um tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto